E aí galerinha, hoje estamos aqui para mais um vídeo de Red Dead Everden que eu caçamos animal lendário. E eu estava procurando a Antilocapa lendária, né? De nada eu estava passando por aqui, que é aqui perto a Antilocapa, né? Eu estava passando. Estou perto de aqui. Cadê o brisão lendária? Ali. Eu tenho que pegar o brisão lendária mesmo hoje. Eu queria pegar a Antilocapa lendária. Eu passei aqui e achei o bicho, então vou pegar o brisão lendária mesmo hoje. Vamos lá. Tão um panel. Eu vou pegar um telefone e não estava lá para pegar. O rifle? Foi em blocler. rapidão aqui pra não perder o bicho lá somou com a pista aqui tá uma pessoa, ó galera, porque ele não sabe onde é que ele fica, ele fica bem aqui assim, ó aqui perdinho de armadilho bem aqui, ó o tamanho do bicho meu deus olha o tamanho do bicho caraca caraca o que é essa o tamanho do bicho, cara o tamanho do bicho, cara o tamanho do bicho, cara é uma forma boa a forma é boa, tá boa Olha o tamanho do monstro, velho. Você tá doido, velho. O tamanho disso aqui, velho. Olha o tamanho desse bicho pra comparação do John ali. O John, o tamanho do bicho, velho. Isso é louco, velho. Vamos rolar ele, então, né? Isso é louco o tamanho desse bicho, velho. Vou tirar a pele dele aqui, então, né? Agora eu tenho que ir lá no... Eu tenho que ir lá no armadilheiro que é lá no outro lado do mundo. A pele é de Tatã Calendário. É louco o tamanho do bicho. Bisão lendário Tatanka. O Tatanka lendário é nativo do descampado Renegui. Em nota Austin, esse bisão pode ser reconhecido por seu pelo negro e curto, além do pelo cinza claro, em volta da corcova e da cabeça. Como herbívoro, ele se alimenta de grãos, feno e milho. Armas de longo alcance, como um rifle de precisão ou arco com flechas melhoradas, darão vantagem ao caçá-lo. Abater esse animal, dará a oportunidade de criar um amuleto raro. É louco que eu tenho uma bicuda no bicho aqui. Ó, tá muito bom, tá muito sério. Eu não esperava achar o bicho lendário aqui, né? Eu tava indo atrás do Antilo Capra. Então no próximo vídeo de manhã, vocês sabem, né? Antilo Capra. Ó, galera, vocês sabem, ó. Eu vou falar aqui, ó. Vocês querem vídeo assim que eu só gravo e vai e eu boto ou vocês querem que eu edito o vídeo? Se vocês querem que eu edito, que eu boto aí no comentário, vai ter três vídeos por semana, vai de cinco. Esse é pra mim editar, velho. Então vai ser o vídeo, galera. Caçamos aqui. Ou... Bizão lendário. Então vai ser o vídeo, galera. Valeu, falou e foi.